Quanto à questão da terminologia, realmente aqui no Brasil nós temos uma confusão entre o que seria diretivas antecipadas, da vontade, e o testamento vital. Por quê? Aqui no Brasil, quando nós falamos em testamento, a primeira coisa que nós associamos é o testamento patrimonial, que é aquele que sempre existiu no nosso ordenamento jurídico, desde a época das primeiras legislações, do primeiro Código Civil, que já teve promulgado aqui no Brasil, sempre houve essa preocupação com a sucessão patrimonial, ou seja, o que acontece com os bens da pessoa que falece, como que os herdeiros vão receber esses bens. E quando nós falamos em testamento vital, nós estamos falando de direitos que vão existir na vida da pessoa antes da morte dela, referente aos cuidados em saúde, vital que nós estaremos usando aqui como vida. sendo que as diretivas antecipadas de vontade, na realidade, nós podemos considerar como sendo um gênero, aonde nós temos as espécies do testamento vital, ou a procuração em saúde, e outras espécies como o próprio, como nós falamos em pré-natal, nós temos o plano de parto, também seria uma modalidade de diretivas antecipadas, então nós temos algumas diretivas antecipadas, algumas espécies de diretivas antecipadas, sendo que o testamento vital seria uma dessas espécies. Essa confusão, ela foi muito provocada aqui no Brasil, pois a primeira resolução do Conselho Federal de Medicina que veio tratar sobre esse tema, ele ora chama de diretivas antecipadas de vontade, e ora de testamento vital. Então isso acabou gerando uma certa confusão. Então, vamos lá.